Pessoal então vamos lá para mais um vídeo no nosso canal aí Vou te mostrar aí, usei esse clipezinho, vou te mostrar como é que tira o rolamento aí Da rodinha, você pode estar usando a chave de fenda, alguma coisa com ponta Só se forçar aí, segurar a rodinha do patins E tá forçando o rolamento pra sair Esse daí tá um pouco duro, geralmente é mais fácil de sair É porque tem muito tempo que esse rolamento não sai dessa rodinha aí Aí do outro lado, como abriu um lado, você já pode só estar batendo Que ele vai sair, ou se não, tentando da mesma forma como eu te mostrei aqui o primeiro Bateu, já saiu, tá vendo aí? Esse rolamento em particular aqui, ele tem a capinha dele de plástico aí Que ela sai com facilidade Só você amassar o grampinho, esse clipe de papel aí, amassar a pontinha, você consegue tirar Agora esse outro aqui, eu já tinha até tirado já De um lado, pra você estar passando A graxa nele, certo? Aí você vem, esses dois eu não tinha colocado no óleo ainda Todos esses rolamentos eu já fiz a limpeza Fiz a limpeza, deixei um pouco no óleo pra ele ficar bem impregnado de óleo O material Depois você vem com um pouquinho de graxa e vai passando de um lado, tá vendo? Esse rolamento, ele tem a capa de metal Dos dois lados Mas eu tirei de um lado E deixei de um lado só pra poder estar limpando esse rolamento Depois de eu ter limpado, agora eu estou mostrando só a parte da lubrificação aí com graxa Você passar um pouquinho aí com o dedo, tá vendo? De um lado, não precisa passar dos dois lados Porque depois que girar o rolamento, ele vai estar espalhando Esse outro rolamento aqui eu já tirei a brindagem dos dois lados Que é aquele que tem a brindagem de plástico Geralmente é um plástico que é vermelho ou é preto Ou é pretinho que você consegue tirar fácil com alguma coisa, com uma pontinha bem fininha Você consegue tirar dos dois lados Pra você limpar melhor o rolamento E depois lubrificar melhor também Então esses dois rolamentos aí São um diferente, bem diferente do outro Pra estar podendo fazer essa lubrificação aí Aí depois você encaixa as tampinhas, tá vendo? É muito fácil de encaixar Eu tinha tirado dos dois lados Pra lavar Agora a forma de lavar Tem um outro vídeo no canal mais completo Mostrando como lavar esse rolamento Inclusive tem até um dispositivo lá Que eu fiz pra estar colocando esses rolamentos Pra estar lavando eles Aqui eu estou mostrando só lubrificado Mas eu já fiz esse processo de limpeza deles Já lavei Dei um ar, deixei escorrer bem Agora eu estou só passando a graxa pra vocês verem A graxa é bom porque ela demora mais A passar o efeito dela Ela fica mais tempo no rolamento do que o óleo O óleo escorre E perde sua eficaz com mais rapidez do que a graxa Então Você tem essa escolha aí Esse rolamento eu estou te falando, tá vendo? Eu tirei a blindagem de um lado E deixei só do outro lado Dos dois lados tinha Eu deixei só de um lado só Pra poder estar engraxando O que eu vou fazer agora? Eu boto esse lado que está sem a blindagem Sem a proteção Eu boto pra dentro da rodinha Pra poder ele ficar protegido Eu boto o espaçadorzinho Só lembrando que essas rodinhas são bem pequenas E a rodinha de 57mm Que são as rodinhas do patinho de street Mas isso daí é o mesmo processo Pra rodinha de 80mm, de 100mm, de 125mm E assim pra frente Você colocou a parte aberta pra dentro Da rodinha Porque O patinho de street também você não vai fazer urba com ele Então você usa geralmente em lugar em quadra Em skatepark Num mini ramp Num ralph Lugar que não tem poeira Não tem areia no chão Geralmente em locais Que você usa o patinho de street É mais limpo E não tem esse perigo De estar entrando areia Na rodinha também Entendeu Nesse desrolamento Então eu botei a parte Aberta pra dentro da rodinha Como você pode observar E qualquer dúvida aí Você pode estar perguntando aí também Nos comentários Entendeu A graxa Enchi de graxa Só um pouco Tá vendo E é isso aí rapaziada Espero que Esse vídeo possa estar te ajudando Pra você fazer uma lubrificação boa No desrolamento do seu patinho Com graxa O outro vídeo lá Que eu falei que é mais completo Mostra lavando e tudo Lá eu lubrifiquei com óleo Né O excesso você pode estar tirando Aqui como eu fiz agora Tá limpando aí E tá aí Os desrolamentos que sobraram São de outras rodinhas aí Mas tá aí O desrolamento lubrificado com graxa Vai durar bem mais tempo E Vamos que vamos Peço aí que você possa Se inscrever no nosso canal Você que não é inscrito ainda Aí tá a capinha que eu tirei do outro lado Agora eu vou descartar Porque quando você tira Geralmente você danifica elas Se você que não é inscrito no nosso canal Você pode estar se inscrevendo aí Dando aquele apoio E vamos que vamos Não custa nada pra você se inscrever aí Dar aquele like Mas pra gente Incentiva muito A gente continuar fazendo outros vídeos Pra vocês aí Um abração A rodinha tava bem travada Agora tá aí A girão livre Recuperado do desrolamento Tchau Obrigado.